Boa tarde, chama de amor, 5h30, 5h32, tem um probleminha na hora que foi fazer, começou a entrar a pessoa errada. Vamos começar a chama de amor, em honra das cinco santas chagas de nosso Salvador Jesus Cristo. Faça cinco vezes seguido o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agora, pega-se o texto na mão, nas três contas pequenas do texto. Meu Deus, creio em vós, pois sois infinitamente misericordioso. Meu Deus, meu Deus, espere em vós, pois sois infinitamente bom. E, meu Deus, amo-vos, pois sois dignos de ser amados sobre todas as coisas. Nesse primeiro mistério da chama de amor, nessa quarta-feira, estamos rezando para todos os santos. Hoje, eu vou rezar para o Padre Pio. Para que o Padre Pio nos ajude nesse comecinho de amenizando a Covid-19. Já está começando a melhorar, ajudando as pessoas a se levantarem. As pessoas que não tomaram vacina, vá tomar vacina. A primeira dose, a segunda, e até as pessoas com mais idade, tome a terceira dose. Para que você fique realmente imune a essa Covid-19. Padre Pio, nos abençoe, todos nós brasileiros. Coração doloroso, vacuado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, vacuado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, vacuado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, vacuado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, vacuado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, vacuado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, vacuado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, vacuado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, vacuado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração amaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração amaculado Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças que cais a vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Neuza Campos, gratidão por tudo, Pai Frankelene Souza Francisco Pires, Francisca Pires Meu Deus e meu tudo Cinda Vasco, gratidão, já tomei as três Opa, legal Meire Andrade Fátima Fernandes, Jesus, eu confio em vós Sheila Fraga, Braga, gratidão Joelma Maria Rosa Gomes, bênção Nesse segundo mistério eu chamo de amor nessa quarta-feira Estamos rezando para todos os santos Hoje, Padre Pio, São Padre Pio Que ele nos ajude todos os casais Ficaram há muito tempo junto Um ano e meio praticamente sem poder sair Ou porque o marido não queria com medo Ou a mulher com medo E muitas dessas pessoas realmente começou o comecinho de uma depressão Porque não sair, não poder sair E isso aí vai ficando Ou tomou a vacina, a vacina deu uma reação Então, vamos esperar que Padre Pio abençoe todos esses casais Que eles consigam realmente passar essa fase Começar a sair devagarzinho E voltar a nível mais ou menos normal Se Deus quiser, ele quer Coração doloroso, uma clara de Maria Rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe de Deus, derramai sua humanidade inteira as graças ficadas a vossas chamas de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Maria Berenice, Fernanda Aparecida Eliane Romano, gratidão Elivalda Santos, super obrigado pela minha família Elisiete Medeiros, Maria Carlos, gratidão pelo meu Senhor Jesus Aparecida Alves Elane Raquel Rosa Pires, seguidor Maria de Luz, gratidão por tudo Francisca Rodrigues da Silva, está assistindo Adriana Seque Cavalheiro Nesse terceiro mistério da chama de amor nesta quarta-feira Estamos rezando para todos os santos hoje, Padre Pio Vamos agradecer todos os santos pela bênção que ele está derramando sobre nós por causa da chuva Aqui onde estou, está chovendo, São Paulo também está chovendo, então essa chuva ameniza o ar e ajuda as represas a aumentar a sua capacidade para que não falte água para as pessoas, que não é fácil Então, Padre Pio, obrigado pelas bênçãos que todos estão realmente ajudando nessa chuva que é uma bênção de Deus Coração doloso, uma clara de Maria, rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração ocular Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração ocular Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração ocular Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração ocular Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração ocular Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração ocular Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração ocular Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, Mãe de Deus. Derramai sobre a malidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dimea, processa. Maria Julene Lima, guarda-deu nas alturas, Margarete Leguizam, Felipe Augusto de Maria, Moraes Santana, Keverson Stambi de Lara, Edna Andrade, Hélio Almeida, Fátima Alcântara, participa da chama de amor, obrigado. Elenira Alves, Maria Malufo, obrigado Jesus, Raul de Santa Brígida, Maria Silvana da Silva, Josenil da Bispo, gratidão do Senhor, Aparecida Carvalho também está assistindo conosco, Milena Neves, pela saúde da minha sobrinha, Bernadette Nogueira, Esiane Pereira da Silva, Cinda Vasque, Deus lá abençoe sempre, Gilmara Alves, Deus cuida de nós, Eva Braz, amém. Creonice Mendes, também está assistindo. Silvia Corrêa, compartilhadora, obrigado por compartilhar o texto com outras pessoas. Nesse quarto mistério, nós temos agora, nessa quarta-feira, que estamos rezando para o Padre Pio, que Padre Pio abençoe todas as pessoas que estão na frente do coronavírus. Os médicos, as enfermeiras, as pessoas que tomam conta, que a pessoa está com Covid em casa, a pessoa que está tomando conta, que essas pessoas tenham paciência, tenham generosidade, tomando conta com amor dessas pessoas que já estão fragilizadas, uma que estão entubadas. Então, você que está tomando conta dele, Deus dê força a vocês, para que vocês consigam realmente cuidar direitinho dessas pessoas. Coração doroso, uma clara de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela mãe de Deus, derramai-nos pela humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, salvai-nos pela chama de amor. Mãe, salvai-nos pela chama de amor. Agradeço a todos os santos, pelas bênçãos, graças que eles derramaram sobre todos nós nesses dias que estamos rezando para todos os santos. Cada um, cada pessoa tem um santo. E você tem mais um santo, 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 um santo amado. O importante é que esses santos estão nos ajudando a pegar esses pedidos todos da chama de amor e levar para Jesus, para Jesus. Levar todos os pedidos para Jesus, para que na hora certa, no momento certo, Ele nos abençoe e nos dê a graça que estamos pedindo. Coração doroso, uma clara de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração apulado. Mãe de Deus, derramai sua amaldidade inteira, as graças de casa da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. E por fim, vamos a três glória ao Pai em homenagem à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, às cinco e meia, se Deus quiser, Ele quer um bom sono para vocês. Que Deus os abençoe.